Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada Nem que às vezes me perco o tempo pensando o que posso te exerir E cada manhã tem um futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta que nunca quer chorar Vem, vem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto estiver sonhando estará comigo Entre sonhos o sonho mais lindo é viver De novo, é assim ó Vem, vem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto estiver sonhando estará comigo Entre sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Entre sonhos o sonho mais lindo é viver esse amor Valeu gente!